Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e terminou agora há pouquinho a partida Paraná Clube e Ipiranga. Jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, duelo que marcou a estreia do Silvio Criciúma no comando do Paraná Clube e o time arrancou o empate nos acréscimos em 1x1 com o Ipiranga, o jogo foi disputado lá na Vila Capanema em Curitiba. O Ipiranga saiu na frente, mas o Paraná Clube acabou conseguindo o empate nos acréscimos, resultado que apesar de ter conseguido conquistar um ponto diante do líder do campeonato, diante do líder do grupo, resultado que acabou não sendo muito bom para o Paraná Clube que segue na zona de rebaixamento, o Paraná precisava vencer para sair da zona de rebaixamento, mas agora vai passar mais uma rodada dentro do Z2 vai ficar só à frente da equipe do Oeste, então eu vou passar para vocês algumas informações desse jogo. Vamos começar falando sobre como cada time entrou em campo, as escalações das equipes. O Paraná Clube que não contava com o atacante Reis, que cumpriu suspensão, a primeira escalação do Silvio Criciúma no comando do Paraná Clube e teve o goleiro Bruno Grassi, a defesa formada pelo Alex Morissi, pelo Jonathan Costa, pelo Romulo, que acabou entrando no lugar do Guarapuava que vinha jogando e também o Danilo na lateral esquerda, depois entrou o Braia no lugar dele. O meio de campo teve o Moisés Gaúcho, depois o Heberê, o Janderson e o Silas. Na frente, o Erivan, depois entrou o Vinícius Moura, o Gustavo França, depois entrou o Lucas Semi e o Juan, que ele depois deu lugar para o Adriano Júnior. Então essa foi a escalação do Paraná Clube, foram os jogadores que atuaram na partida dessa noite. O Ipiranga, ele entrou em campo com o goleiro David, a defesa formada pelo Muriel, pelo Canu, pelo Douglas e pelo Jonathan. No meio de campo teve o Cleiton, o Fidelis, depois entrou o Hebson e o Sodré, depois entrou o Eric. O Dico, também no meio de campo, depois entrou o Luiz Felipe. E na frente, o Silvano, depois entrou o Léo Santos e também o Quirino, que depois deu lugar ao Cristiano. O técnico foi o Júnior Rocha. Arbitragem desse jogo, tivemos um árbitro FIFA, aliás, uma árbitra FIFA. A Pitô, a Débora Cecília Cruz Correia, ela que foi a árbitra desse jogo aí, ela que é da Federação de Pernambuco. Ela teve como assistentes o Bruno César Chaves Vieira e também o Matheus Valentins da Silva. Ambos também da Federação de Pernambuco. Agora vamos falar especificamente sobre o jogo, né? O Ipiranga foi melhor no primeiro tempo, né? Teve mais um controle aí do jogo no primeiro tempo e abriu o placar aos 14 minutos. Quando, após cobrança de escanteio feita por Muriel, o Canu ali disputou a bola com a zaga. A bola bateu no Rômulo e entrou, né? De início até chegou a ser falado na transmissão que havia sido gol contra. Porém, o árbitragem anotou na súmula o gol para o Canu. Então, o Canu aí fez o primeiro gol do jogo, né? Deixando o Ipiranga na frente 1x0. No segundo tempo, o Paraná voltou diferente, voltou melhor. Teve aí duas boas oportunidades nos minutos iniciais em uma cabeçada do Juan e também no chute do Danilo. Em ambas, o goleiro David trabalhou bem. E aí o Ipiranga, né? Que estava satisfeito com o resultado, abdicou do ataque, né? Começou a controlar o jogo, mas acabou sendo castigado aos 47 minutos. Quando, após cruzamento de Alex Muricy, a bola passou pela área. E o Vinícius Moura cabeceou no contrapé do goleiro do Ipiranga para fazer 1x1 e dar números finais ao jogo. Esse gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, como eu falei, o Paraná Clube vai a 9 pontos, né? Fica 2 pontos atrás do Ipiranga. O Ipiranga aqui no domingo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 4x2. É o primeiro... Aliás, o São José que venceu, né? O Botafogo de Ribeirão Preto por 4x2 no domingo. Então, o São José tem 11 pontos ganhos e o Paraná Clube agora segue ali na penúltima colocação com 9 pontos. Dois pontos, então, para sair da zona de rebaixamento. Já o Ipiranga, o Ipiranga que estava ali dividindo a liderança com o Grêmio Novo Horizontino. Foi aos 20 pontos, né? Se isolou, por enquanto, na liderança do grupo. Mas pode ganhar a companhia do Criciúma. O Criciúma que tem 17 pontos e que na quarta-feira vai jogar em Itu contra Ituano. Então, se o Ipiranga vencer, se o Criciúma vencer, o Criciúma, então, se iguala a pontuação do Ipiranga. E aí, a parada vai ser decidida no saldo de gols, mas está muito difícil para o Criciúma alcançar o Ipiranga no saldo de gols. O Ipiranga tem 8 gols de saldo e o Criciúma tem 2 gols de saldo, né? Precisaria aí o Criciúma aplicar uma goleada absurda para cima do Ituano para ultrapassar o Ipiranga nos critérios de desempate. Então, o Ipiranga sai aí com gosto amargo, né? De ter sofrido empate nos acréscimos, mas, por enquanto, é o líder isolado desse grupo B, né? Esse grupo B aí que está bastante pesado. As duas equipes voltam a jogar pela Série C no próximo sábado. O primeiro a entrar em campo vai ser o Ipiranga, que vai receber o Mirassol às 11 da manhã lá no Colosso da Lagoa. Já o Paraná Clube tem compromisso Ribeirão Preto. Encaro o Botafogo às 19h lá na Eurobike Arena, no Estádio Santa Cruz. Então, as duas equipes voltando a campo pela Série C no próximo sábado. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, curta o vídeo e compartilhe. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Um forte abraço a todos e até a próxima.